Por meio de uma denúncia anônima, a Polícia Federal prendeu às 10 horas da manhã de ontem em uma operação de dupla identidade Jair Barbosa. Ele foi abordado no posto da Polícia Rodoviária Federal da Lagoa Verde, conduzindo um veículo registrado com o nome falso de Léo Jair Neves Silva. O suspeito estava sendo investigado há nove meses. Ele é professor de português e inglês do IFMA e diretor do curso de administração da UEMA em Açailândia. E descobrimos que, na verdade, esse professor que dizia se chamar Léo Jair Neves Silva, na verdade ele se trata da pessoa de Jair Barbosa. Encontramos o caso em um site de organização dedicado a pessoas desaparecidas dos Estados Unidos, chamado de caso Isabela Barbosa. No site tem a foto da criança e uma projeção de como ela estaria hoje. Logo abaixo, a foto do pai Jair Barbosa, como principal suspeito do sequestro. Há 15 anos, a mãe procurava pela filha. E contra Jair Barbosa, pesa a suspeita de ter subtraído a sua filha em tão menor de idade, com apenas três anos, fato que teria ocorrido ainda no ano de 1998 nos Estados Unidos da América, onde ele residia com uma outra brasileira e teria, digamos assim, raptado, subtraído a criança de ambos e vindo para o Brasil. Após criar a identidade falsa em nome de Léo Jair, ele foi aprovado em um concurso público para professor do IFMA, Campos, a Cailândia, onde eleciona regularmente desde novembro de 2011. O suspeito encontra-se recolhido na custódia da Delegacia de Polícia Federal, à disposição da Justiça. Ele cumpre a prisão preventiva até que as investigações sejam concluídas. Jair Barbosa é natural da cidade de Curiúva, Paraná, mas tem residência fixa aqui em Imperatriz. Ele vai responder pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público e uso de documento falso. E se ainda houver algum mandado de prisão nos Estados Unidos, deve responder por sequestro.